Não pode passar também desse limite no meu entendimento. Hoje é um dia muito importante. São 12 horas e 8 minutos, expectativa no BG. Representantes dos shoppings dos estados e do estado estão reunidos com o governo do estado. A pergunta que não quer calar. Será, Sara Medeiros, que os shoppings vão reabrir? Já há alguma expectativa? Existe alguma repercussão? Você chegou a conversar com alguém aí a respeito desta possibilidade de reabertura? Por gentileza, Sara. Sérgio, essa conversa a gente vai ter junto aqui ao vivo porque a reunião acabou neste exato momento. A gente já trouxe aqui um dos representantes do shopping, que está aqui conosco, que é o seu Messias Peixoto. E a gente vai saber junto, né, porque não deu tempo nem da gente conversar antes. Já foi se posicionando aqui para ao vivo para trazer essa informação em primeira mão para quem está em casa. Seu Peixoto, muito obrigada pela entrevista que o senhor está concedendo aqui, já assim rapidamente chegando, já se posicionando. Essa conversa hoje com o corpo técnico do governo do estado, trouxe algo de positivo? Algo que vocês já podem vislumbrar aí, essa autorização para o retorno das atividades dos shoppings em Sergipe? Com certeza, ficamos muito felizes por esta abertura, por esta oportunidade que o governo do estado proporcionou a todos os representantes dos shoppings de Sergipe. E saímos daqui com muita confiança, que em breve teremos ótimas notícias a respeito do funcionamento do setor comercial. A gente já tem informação, seu Peixoto, aqui, que vocês apresentaram, né, o corpo técnico, né, todos os protocolos, medidas de biossegurança, que já estão inclusive prontas, né, em todos os shoppings aqui de Sergipe. Todos os shoppings estão prontos para a reabertura. Se, por exemplo, forem autorizados para amanhã, amanhã já estaríamos todos prontos. Porque a Associação Brasileira de Shopping Center forneceu um protocolo respaldado pelo Ciro Libanês e todos nós obedecemos rigorosamente todas as recomendações que compõem esse protocolo. Nessa reunião hoje, vocês também apresentaram um panorama econômico, né, da situação difícil que todos os lojistas estão enfrentando, com mais de 120 dias de portas fechadas, além do número de empregos já perdidos, infelizmente. Exatamente. O nosso foco não é tanto o shopping, mas focar para salvar esses 8.500 empregos que existem em Shopping Center. O shopping proporciona 8.500 empregos e mais de 800 lojistas que estão precisando muito desse socorro, por assim dizer, para salvar esses empregos e esses lojistas empresários que passam por momentos difíceis. O seu Peixoto, vocês também trouxeram, né, para demonstrar outros estados, né, não só do Nordeste, mas do país que já estão em funcionamento e que têm dado certo, né, por que não aqui em Sergipe também reabrir? Com certeza. Nós temos exemplos, estados vizinhos, estados do Nordeste aqui, que estão funcionando, obedecendo todo o protocolo e todos estão funcionando normal com todos os procedimentos e todas as prevenções necessárias para o bom andamento e prevenção desse vírus selvagem que é o coronavírus. Ô, seu Peixoto, só para a gente encerrar, eu sei que é uma resposta até difícil de dar, mas pela essa conversa que vocês tiveram hoje, né, com o governo do estado, o senhor acredita que em quanto tempo vai ser feito um novo decreto e aí sim autorizando a reabertura dos shoppings? Nós estamos aguardando quarta-feira, o governo vai fazer nova reunião de comitê, nessa reunião de comitê eles vão deliberar e decidir uma data para a reabertura, claro. Ele tem também outros órgãos, outras entidades que fazem parte do comitê e que precisam ser debatidos temas para encontrar a solução mais prática, mas eu acredito que em breve, se Deus permitir, estaremos todos de volta ao trabalho. Estão deixando hoje aqui o Palácio dos Despachos com o coração mais acalentado? Com certeza, né, uma boa notícia e agradecer direto ao governo do estado, através do secretário Feser Isola e todos os outros que compõem e estiveram na reunião de hoje, o nosso agradecimento por entender a sensibilidade do governo do estado nesse item de reabertura e a retomada da economia, sobretudo de shopping center e de comércio de rua. Seu Peixoto, muito obrigada pela entrevista. Sérgio, daqui a pouquinho a gente volta também, né, ouvindo o secretário-geral do governo que nessa reunião estava representando o governador Belivaldo Chagas. Até daqui a pouco. Verdade, até daqui a pouco. Obrigado, Sarah. Muito obrigado. O senhor Peixoto, que é uma figura de grande credibilidade nesse setor, né, um grande empresário, de grande visão, já tive oportunidade de entrevistá-lo, inclusive. Agora, a data, a data, a data, a data que seria uma data maravilhosa, dia 31, mas nós precisamos de uma data. Os shoppings precisam reabrir, eu diria assim, imediatamente, já passou da hora, nós precisamos de uma data e que nós sigamos os exemplos de todos os outros centros brasileiros que estão exatamente com os shoppings reabertos. Concorda comigo, coronel, por gentileza? É verdade, Sérgio. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que já é o momento, até porque, primeiro, temos que pensar que os empresários é um grupo importante na parceria com o Estado para que se possa ver o retorno da economia. Sem os empresários, o Estado, por si só, não é capaz. Então, os empresários podem e devem ajudar muito ao governo, até porque os recursos que o Estado possa ter, ele tem um limite. A partir do momento que ele não mais arrecada, ele não poderá atender a sociedade. É a regra básica. O Estado precisa fazer as suas arrecadações para que possa prover os meios da sociedade sobreviver. Creio que a palavra de ordem seja prevenção. Temos que nos adaptar a uma nova realidade que estamos vivendo. A sociedade precisa assumir a sua responsabilidade dentro deste contexto geral. Mas precisamos, mais do que nunca, salvarmos também os empregos para que possam gerar dinheiro e que esse dinheiro possa ir para a saúde, para atender melhor a toda a sociedade que dela precisa. Exatamente mesmo, porque o trabalhador não suporta mais aguentar esse tempo todo. Obrigado, coronel. Muito obrigado. E uma outra coisa também. Os nossos shoppings estão completamente preparados, estão aptos. Eu tenho visto, todas as vezes que eu vou próximo a um shopping, eu vejo todo mundo já preparadinho. Estão com os adesivos, inclusive adesivos no solo, os adesivos todos na parede e por aí vai. Estão todos preparados. A expectativa segue. Agora, eu só acho, Sarah, que me faltou, como você me perguntou, tão bem perguntou, me faltou a data. Quero saber da data, porque estão reunidos. Me parece que a reunião foi muito boa. Ela se desenvolveu da melhor maneira. O senhor Peixoto nos esclareceu que há, sim, uma boa vontade por parte do governo, mas não é só uma boa vontade. É preciso que haja também a iniciativa. Entende? Eu tenho uma notícia ali de que os bilionários brasileiros, eles cresceram e tiveram um crescimento inacreditável exatamente na sua fortuna. Agora, e o trabalhador? Eu fico pensando no lojista, fico pensando no balconista, fico pensando no empresário, pensando também nas pessoas que têm a sua propriedade dentro do shopping. Como vai fazer? Não dá mais. Simplesmente não dá mais. Tem que abrir. Sim, e volto a repetir, reitero, todos esses shoppings têm toda a capacidade de reabrir da melhor maneira, seguindo todas as normas protocolares de vigilância sanitária, de cuidado permanente. É isso, vamos aguardar. É um vírus terrível, é o vírus da indiferença. Aí, quando não é com você, como eu digo sempre, há empatia, a compaixão, quando você não sente na pele. Agora, veja esse dado aqui. Acabei de colher aqui o patrimônio dos bilionários brasileiros. Aumentou 34 bilhões de dólares, cerca de 176 bilhões de reais durante a pandemia do coronavírus, segundo um site especializado em economia. Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, passou da hora dos shoppings reabrirem. Não é isso, Sara, por gentileza? Pois é, Sérgio, já são mais de 120 dias com as portas fechadas, né? A gente já tem um número que provavelmente já deve ter subido de cerca de 200 lojas que já fecharam definitivamente, mais de 1.500 empregos também, infelizmente, perdidos. E a cada dia que passa, né? Essa situação tende a ficar ainda pior. Por isso que essa reunião foi provocada pelos gestores dos cinco shoppings que existem aqui em Sergipe. Eles saíram, como a gente conversou com o seu Peixoto, dizendo que estão com o coração mais acalentado. E a gente vai saber justamente agora do secretário-geral de governo, Felizola, que nessa reunião representou o governador Belivaldo Chagas. Como foi essa conversa? A gente já falou aqui com o Peixoto, que disse que já tem pelo menos algo encaminhado, né, Felizola? O que é que vocês definiram nessa reunião? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o Estado está retomando o seu plano de retomada da economia, né? E era importante, muito importante, que nós pudéssemos conversar com esse setor que é primordial para a economia do Estado. Afinal de contas, os shoppings, eles hoje empregam cerca de 8.500 pessoas, entre empregos diretos e indiretos. É uma cadeia muito grande de fornecedores. É, na verdade, uma cadeia produtiva gigante. E, para isso, nós precisarmos não apenas manter o diálogo com eles, mas ouvir, sobretudo, suas propostas. O que o Estado pretende fazer, a partir de agora, o governador vai reunir o Comitê Científico e também o Comitê de Retomada da Economia na próxima quarta-feira, que é quando ele retorna do seu período de quarentena. E, com isso, nós vamos manter novamente a sociedade informada sobre os próximos passos de reabertura da economia. O intuito de hoje foi ouvir, discutir ideias, propostas e, sobretudo, compartilhar essas ideias também com a questão sanitária. É possível que saia um novo decreto já nessa próxima quarta-feira? Sim, vai depender do encaminhamento dessas tratativas. Pode ser que essa semana ainda saia. Vai depender, sobretudo, dessa reunião que o governador convoca, nesses instantes, para a próxima quarta-feira. Justamente para que a gente apresente à sociedade um novo plano de retomada da economia. Pelo que foi apresentado pelos empresários, inclusive, além de trazer todo o protocolo que já está implementado, inclusive, eu já tive a oportunidade de instalar, de ver em loco, tudo já pronto, eles trouxeram também exemplos de outros estados, de shoppings que já estão abertos, funcionando. Foi satisfatório o que eles demonstraram aqui para vocês? Sim, foi uma reunião muito satisfatória, até porque eles apresentaram ideias, são ideias sempre válidas. O governo do estado não apenas acompanha, como estuda, outros protocolos que foram feitos em outros estados, não há problema nenhum em se debater, em se discutir outros exemplos. Agora, é importante frisar que cada estado tem a sua realidade. O estado tem que agir baseado em planejamento e, sobretudo, em questões sanitárias. Para acontecer aqui, o que aconteceu em outros estados, especialmente do sul do país, que apressaram o seu plano de retomada da economia e depois tiveram que voltar atrás. Não queremos passar, não apenas por uma questão de constrangimento, mas, sobretudo, por uma questão até de fragilidade da economia, por insegurança jurídica, que é de abrir um determinado setor e, mais na frente, tenhamos que recuar dessa iniciativa. Então, o que o governo faz é planejar, planejar com base em questões sanitárias, com bases econômicas também, é bem verdade. Temos que pensar na economia, mas temos que pensar, sobretudo, na vida do cidadão sergipano. E é para isso que nós precisamos exaurir todas as fases de conversa, de diálogo, para que a gente possa fazer as coisas com muito planejamento, com muita responsabilidade e, sobretudo, pensando, como disse anteriormente, na vida do cidadão. Secretário, outro segmento também que há uma expectativa muito grande do retorno são os templos religiosos. Inclusive, o governo federal já decretou como essencial a reabertura dos templos. A gente tem informação também que existe um projeto de lei aqui no estado de Sergipe, na Assembleia Legislativa, também com esse intuito de reabrir os templos religiosos. Em que pé está isso? Por que ainda não foi aprovado? O que o governo do estado está esperando nesse sentido? Olha, eu quero dizer que a questão dos templos religiosos atinge a todos. Eu, particularmente, sou um cristão, que sempre frequentei minhas missas aos dias de domingo e cada um frequenta de acordo com a sua religião. Mas o estado também tem essa responsabilidade de pensar no cidadão. As igrejas aclomeram muita gente. É difícil fazer a fiscalização. E também é importante dizer que as igrejas já estavam inseridas no plano de retomada, que não é apenas da economia, mas assim, um plano de retomada da vida normal, da vida do cidadão. Teve a questão judicial, que esse plano foi suspenso, e agora se debate justamente a sua retomada. Para isso, nós estamos ouvindo novamente as partes, como é o caso que hoje aconteceu aqui com esse segmento importante, que é a questão dos shoppings, mas também a parte das igrejas. Assim que o governo lançar novamente o seu plano, que provavelmente na quarta-feira o governador fará a reunião também, se discutindo isso, a questão das igrejas será debatida também. Secretário, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Sérgio, com você no estúdio. Obrigado, obrigado. Agradecendo ao secretário-geral de governo, José Carlos Felizola, agradecendo também à Sara. E a expectativa continua, para mim, sendo essa, com relação a uma data. Entendi perfeitamente a linha de raciocínio do secretário. Nós trouxemos em primeira mão, com exclusividade, essa decisão. Porém, tem a ver. As vidas das pessoas têm relação direta também com essa atividade. Eu não posso continuar me movimentando dentro de um supermercado, dentro de uma farmácia, eu não posso me movimentar dentro de uma loja, mesmo que seja loja no centro ou nos shoppings, nos centros comerciais, nos shoppings. Eu não posso imaginar isso, não dá mais, não dá mais. Já ultrapassou todos os limites da inteligência humana. Há que se ter boa vontade, bom senso, equilíbrio nesse momento, mas também pensar no drama que essas pessoas estão vivendo, que dependem desse comércio também. Ou não tem conversa. Então, aí, já é o excesso da ignorância que extrapola todos os limites. Então, aí, já é o excesso da ignorância.